Esta é uma história feita de coragem e determinação, uma grande história, e grandes histórias atravessam os tempos, como a de João Boito, que sonhava em produzir sua própria arma, como a história de Elias Ruas Amantino, sua visão e seu tiro certeiro no futuro. O ano era de 1955, e Elias Ruas Amantino associou-se à família Boito. Foi o início da produção das espingardas em série. Na velocidade de um disparo, a ER Amantino Indústria Metalúrgica Limitada cresceu. Com precisão para satisfazer os mais exigentes consumidores, seus produtos se tornaram conhecidos em todo o Brasil. Em 1962, a empresa revolucionou o mercado com o lançamento da primeira espingarda de dois canos paralelos da América do Sul. Dez anos depois, em 1972, inovou-o novamente, com um projeto exclusivo, a primeira espingarda de canos sobrepostos. E nada disso aconteceu ao acaso. Tudo é resultado da vontade e do talento de um grupo arrojado, que fez mira em modernos objetivos industriais, produzindo espingardas esportivas e de segurança admiradas e aprovadas mundo afora. Chegamos no futuro, e já estamos prontos para os próximos desafios. Sejam bem-vindos ao nosso Parque Industrial, uma estrutura do tamanho da nossa vontade de fazer cada vez melhor. Com tecnologia avançada, modernos processos de usinagem dos componentes metálicos, tais como frezadora CNC duplo pallet, centros de usinagem quarto eixo, estação de microsolda laser, pantógrafos computadorizados, gravadora laser para metal e para madeira, torno CNC para madeira e tornos automáticos para fabricação de peças para o mecanismo do bloco metálico das espingardas. Tudo para garantir a excelência na produção de peças e componentes dos nossos produtos. Nós, das Espingardas Boito, somos uma equipe formada por profissionais altamente qualificados. E é pelo talento humano que nossos processos de fabricação são impecáveis, passando por um rigoroso controle de produção, da qualidade da matéria-prima aos delicados e precisos ajustes manuais na montagem. Porque nada supera a experiência e a paixão de quem faz da fabricação de armas esportivas a sua vida. O que entregamos para o mercado é fruto de constantes investimentos em inovações, como o delicado e preciso mecanismo de uma espingarda boito, seus canos de alto desempenho, com soldagem e alinhamento perfeitos, o excelente acabamento da madeira e o amaciamento no sistema de extração dos cartuchos, que garante um perfeito funcionamento após a detonação. É cada detalhe, diferenciais que posicionam nossos produtos em um lugar de destaque no setor. As espingardas boito são produzidas com cuidadosos processos de fabricação, da estampa à embalagem. Tudo isso se traduz na emoção que é atirar com uma espingarda boito, que conquistam mais fãs a cada dia, no Brasil e no exterior. Toda essa qualidade e excelência podem ser percebidas nos componentes desenvolvidos pela Microvera e Amantino Inox, que fazem parte do grupo ER Amantino. O processo de microfusão da Microvera é uma maneira econômica e racional de fabricar componentes próximos de sua forma final, com precisão e bom acabamento superficial. São métodos com rígidos e refinados controles em cada etapa de fabricação. Conheça mais de perto. Injeção e rebarbação, que resulta em moldes de cera da peça. Montagem por meio da fusão de cera, processo onde é obtida árvore de modelo ou cartuchos. Revestimento, resultado de um banho cerâmico, fundição e o delicado acabamento. É assim que produzimos peças para armas esportivas, além de atender outros setores da indústria, como alimentício, hospitalar e agrícola. A Amantino Inox é a mais nova unidade fabril do grupo ER Amantino. E vem fazendo a diferença na produção de ferragens e componentes do segmento rodoviário. E como conseguimos nos destacar em outros segmentos? A resposta é simples. Como em tudo que fazemos, estamos sempre buscando inovações e não medimos esforços para atender as mais rígidas exigências do mercado. Para garantia da qualidade de seus produtos, a Amantino Inox está sempre em busca de novas tecnologias, além de adotar métodos que resultam nos melhores resultados. Nosso processo conta com o mais rigoroso sistema de controle de qualidade na construção de peças em aço inoxidável e aço carbono com pintura eletrostática e galvanizada, garantindo estética, segurança e eficiência às carrocerias rodoviárias para o transporte de cargas secas e frigoríficos. Transformamos matéria em experiência, aço em emoção, esporte em paixão, ambiente em conexão, perseverança em conquistas, profissionalismo em excelência, necessidade em oportunidade de novos negócios, dedicação em confiança, curiosidade em inovação, inteligência em evolução. Transformar também está em nossa natureza, porque tudo o que fazemos, fazemos mirando no futuro. aders constantes. Os�